Olá, hoje você pediu para Deus uma resposta e eu vim até aqui para te entregar. Você não chegou aqui por acaso, tudo está no propósito de Deus. Eu vim aqui para dizer a você que Jesus escutou a sua oração e ele quer te entregar um grande presente. Feche seus olhos, abra sua mão e vou colocar sobre suas mãos um potinho de ouro. Você pode até não sentir, mas ele está aí. Agora feche suas mãos, coloque sobre seu coração. E mentalize, as dificuldades são pequenas para tudo que o meu Deus pode fazer na minha vida. Jesus, ele pode mudar tudo. E cada coisa na sua vida que parece difícil vai se tornar fácil a partir de hoje. Pois Jesus, ele colocará meios e soluções que mudará a sua vida. Nunca mais você passará dificuldade. A partir de hoje, você não terá só para você. Você terá para dar. Você terá para ajudar. Você olhará na sua conta bancária e não vai entender. Mas Deus te diz, eu estou no controle e eu mudo a tua história hoje. Porque eu determinei uma grande bênção para a sua vida. Eu não te coloquei aqui nessa terra por acaso. É porque muitos vão te olhar e vão me ver. E vão ver que Deus é na tua vida. Eu sou na tua vida, vida. Eu sou na tua vida, filho. Receba e diga. Amém.